Boa tarde, Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa mesa do Congresso Virtual da UFBA. É uma mesa... Diga, Giovanni, não era para eu falar ainda? Não entendi. Bem, ok, já, ok. Então, boa tarde a todos e a todas, repetindo. Muito obrigado, gostaria de agradecer a presença e a atenção de todos nessa mesa que vai tratar da avaliação do Programa de Pós-Graduação e Segurança Pública sob a ótica dos egressos. Então, nós, então, essa mesa, ela vai ser desenvolvida em três momentos, né? Em três momentos, conforme vai ser apresentada aí nos slides, que o nosso apoio vai passar, nosso pesquisador vai passar, Anderson, mas eu já vou adiantando esses três momentos. Essa primeira fala é do nosso querido convidado, professor Luiz Eduardo Soares, né? Que fará uma breve... Sobre a questão da avaliação de políticas públicas. Luiz, professor Luiz Eduardo Soares, logo após o professor Luiz Eduardo, então, nós iremos desenvolver os resultados da pesquisa e depois o professor Horácio e Edson falarão das experiências de avaliação no qual eu vou progressivamente informando sobre os conteúdos e o LATS. Então, o professor Luiz Eduardo Soares, meu querido professor aqui presente, ele é um professor, leu um rápido, grande, é o escritor, que é uma grande, já está no currículo, né? É escritor, antropólogo, esse título ninguém pode tirar dele, antropólogo. Cientista político e pós-doutor em filosofia política. É professor visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, várias experiências em universidades internacionais, como a Harvard Business, Colômbia, Virginia. publicou 20 livros, dos quais, os mais recentes, Desmilitarizar a Segurança Pública e Direitos Humanos, O Brasil e Seu Duplo, esse foi 19, O Fascismo no Brasil. Ele foi o secretário nacional de segurança pública e desenvolveu muitas experiências de gestão nesse campo de políticas públicas, como secretário de segurança pública, coordenador de segurança de justiça e cidadania no estado do Rio de Janeiro, além de secretário municipal, que, para mim, foi um dos piores, prevenção da violência em Porto Alegre e Nova Iguaçu. Se ele fosse um momento para avaliar as experiências dele, se botar prevenção em município, para mim, é uma das mais complexas. Ele deu risada, porque sabe que deve ter sido uma das mais complexas. O professor, então, ele teve a bondade, foi uma bondade dele de vir e compartilhar esse momento conosco, para mostrar exatamente a relevância de a gente estar falando nesta mesa aqui no Congresso sobre esse tema da avaliação relacionada ao campo de políticas públicas. Ele sabe muito bem dessas dificuldades, desses problemas. Seja bem-vindo, professor Luiz Eduardo. Muita vontade, não é? Muito obrigado, muito obrigado, professor Ivone. Um prazer muito grande participar desse encontro. Eu lhe agradeço a generosidade do convite. é um privilégio estar aqui com os colegas e as colegas, nossos Anderson Silva, Juliana Tonasti, Horácio, Raffstein, Heiter, Edson Ramos, e com o apoio da infraestrutura do Giovanni Santos e da Gabriela. São importantes. Sem eles, nós não navegamos por aqui. eu cumprimento as colegas e os colegas e todas e todos que nos acompanham virtualmente nesse momento e nos momentos subsequentes, porque a única vantagem, talvez, dessa distância que nos é imposta pela pandemia, por essa tragédia, é o registro e a ampliação do aspecto de abrangência das nossas interlocuções. Eu gostaria de iniciar já lhes pedindo desculpas quando a professora Ivone fez a gentileza de me convidar. Eu disse a ela que, infelizmente, já tinha um compromisso com o seminário. No mesmo horário, haveria uma sobreposição e, como já tinha assumido o compromisso, lamentavelmente, não poderia participar do encontro na Universidade Federal da Bahia. mas ela, muito gentilmente, me disse que não seria considerada uma indelicadeza de minha parte, dar uma contribuição muitíssimo breve, apenas com o reconhecimento sobre a importância do tema, dos debates que se seguirão e prestando, portanto, o testemunho aqui da relevância desse diálogo, desse debate. Quem sai perdendo com isso, infelizmente, sou eu mesmo que não vou poder permanecer para acompanhar, ouvir e aprender com as colegas e os colegas, nem participar do debate, que é a fase mais rica, mas, infelizmente, são essas circunstâncias impostas a nós e nós temos de, humildemente, reconhecer a nossa limitação, a nossa finitude. mas, então, indo direto ao ponto e já, portanto, reiterando, seja o agradecimento, seja o pedido de desculpas pela impossibilidade da permanência, eu, muito brevemente, lhes diria que, e creio que isso seja, hoje, um truísmo que segurança pública diz respeito a uma pluralidade vasta de questões, questões que se situam nas esferas mais diversas da vida humana e da vida social, questões que dizem respeito à subjetividade e à intersubjetividade, a contextos materiais, suas limitações, conflitos, contradições, os problemas todos que se interpõem à vida cotidiana da cidadania, mais a presença, enfim, das feridas históricas que são as nossas. Portanto, segurança pública é uma problemática complexa, complexa, multidimensional, em que envolve economia, política, meio ambiente, transporte, habitação, renda, desigualdades, racismo, homofobia, misoginia, etc. Nós não podemos falar de nenhuma questão no Brasil sem iniciar pelo reconhecimento da importância do racismo estrutural e da profundidade das desigualdades entre as classes sociais no Brasil. Isso, evidentemente, nos oferece sempre o contexto de fundo, o pano de fundo. E, além disso, nós precisamos reconhecer esses aspectos multidimensionais. Ora, para enfrentar questões que dizem respeito simultaneamente a ordens diversas, a esferas distintas, a fenômenos múltiplos da vida humana e da vida social, são necessárias políticas públicas capazes também de se endereçar à multiplicidade de esferas nas quais ocorrem os problemas da sua diversidade. Portanto, nós precisamos, para um problema multidimensional, políticas públicas multidimensionais, vale dizer, intersetoriais. Esse é um ponto de partida. As questões relativas às polícias, ao Ministério Público, à Defensoria, à Justiça, à participação da sociedade, são todas extraordinariamente importantes, mas a elas não se resumem as questões atinentes à segurança pública. é preciso que nós compreendamos essa complexidade multidimensional e estabeleçamos políticas públicas intersetoriais. Para as políticas públicas, especificamente de segurança e as demais que compõem esse quadro, orientado, sobretudo, para a prevenção, nós precisamos seguir os princípios basilares da racionalidade. Isso é trivial, isso é um truísmo, e perdoem por explicitá-lo. No entanto, creio que seja ainda necessário, na medida em que, até hoje, no Brasil, nós enfrentamos dificuldades para que essa racionalidade elementar seja, de fato, aplicada e respeitada. De que é que eu falo, basicamente? Não há política pública alguma de segurança quaisquer outras, sem que nós iniciemos pelo diagnóstico, desdobremos o diagnóstico, então, num planejamento, identificados os problemas, então, é preciso conceber e planejar ações que se direcionem a esses problemas. Depois do planejamento, segue-se, naturalmente, a execução. E, por fim, e aqui a questão chave, e eu estou muito feliz de que esse seja o foco principal do nosso encontro, a avaliação. A avaliação com seu papel de monitoramento corretivo. Vai dizer, nós não enfrentamos nenhum problema sem diagnóstico, planejamento, execução, avaliação, e, com base na avaliação, um monitoramento corretivo, que nos faz reabrir esse circuito, aprendendo com os erros, crescendo com os erros. Os erros podem ser instrumentos de amadurecimento e aperfeiçoamento, desde que eles sejam identificados, ou seja, desde que haja avaliação. Se nós não dispusermos de mecanismos, processos, dinâmicas de avaliação, critérios adequados, executados de forma transparente e multidisciplinar, se nós não dispusermos desse dispositivo de avaliação, nós não seríamos capazes de identificar erros e nos condenaremos a repetir-los. O problema principal, além das questões chaves estruturais da sociedade brasileira, as desigualdades terríveis, o racismo estrutural e os demais já citados, nós temos, além desses que são permanentes, nós temos as dificuldades na elaboração, na aplicação e no monitoramento das políticas corretivas e das políticas públicas, exatamente porque nós não dispomos das condições elementares para realizar a avaliação. Nós precisamos de dados, informações, qualificados, isso supõe rotinas institucionais, profissionais, qualificados, modos de apreensão, coleta, produção, organização, distribuição e de análise dos dados. Esses diagnósticos precisam contar com a participação dos institutos de pesquisa das universidades, não apenas das secretarias diretamente envolvidas com os problemas, para que, por essa contribuição pluridisciplinar, nós sejamos capazes de enriquecer a nossa perspectiva e aprender melhor nos problemas, a elaboração da política, a sua aplicação, a avaliação e, então, com o aprendizado que decorre da identificação dos erros, o monitoramento corretivo que altera o curso da própria política pública e, dessa maneira, se renova. É assim que os países que têm aprendido com seus próprios erros e que têm uma orientação democrática e algum compromisso efetivamente democrático com os direitos humanos têm procedido. Os erros sempre haverá, sempre houve. A questão chave é sermos capazes de criar mecanismos que nos permitam identificá-los. E é claro que, além dos erros da condução de políticas públicas, nós temos de estar atentos para aquelas questões estruturais que nós não vamos resolver com políticas públicas específicas, tópicas, parciais e provisórias. o racismo estrutural e as desigualdades, porque esses são os males que demandam processos históricos de transformação e, portanto, um projeto político bem mais ambicioso. Mas, de toda maneira, há o espaço, o momento e a necessidade das políticas públicas e elas não podem prescindir dessas etapas que eu descrevi, muito menos da avaliação. E agora, concluindo, eu chamo a atenção apenas para o fato de que nada disso é simples, nada disso é simples, nada disso é fácil. Nós precisamos, entretanto, reconhecer a necessidade de que essas etapas se cumpram e, a partir daí, começar a enfrentar essas dificuldades que vão se impor. Quais os critérios para avaliar, por exemplo, política pública de segurança, inclusive na sua multidisciplinaridade, inclusive na sua intersetorialidade, quando é o caso. Como proceder a essa avaliação? Menos mortes, menos crimes, menos violência policial também e menos problemas na ordem do funcionamento das instituições? isso basta. Como é que nós poderemos atribuir resultados a decisões e a práticas? Quais as conexões? Muitas vezes, nós temos uma situação muito melhor do que chamamos genericamente de segurança pública, situação que, entretanto, decorre da melhoria das condições socioeconômicas, da melhoria de condições de urbanização e de processos educacionais, de processos culturais de incorporação à cidadania e participação. E isso pode não ter nenhuma relação com todas as políticas empreendidas nessa área específica, inclusive na intersetorialidade. Por mais adequadas que sejam essas políticas, elas podem não ser responsáveis pelos resultados positivos, como podem, tampouco, ser responsáveis, às vezes, por resultados negativos, que podem ser produzidos, por exemplo, pela crise social, pelo desemprego, pela agudização das taxas de exploração do trabalho e assim sucessivamente, pela expansão autorizada por um governo fascista, da misoginia, da homofobia, da transfobia, etc. Então, é claro que todas essas ponderações mostram quão delicada é a questão e quão necessário é desenvolver critérios que estão sempre abertos eles mesmos à revisão e, para isso tudo, é preciso ter a humildade de reconhecer a dificuldade que há diante de nós, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de que esse caminho seja empreendido. agradeço a todas e todos pela atenção, agradeço mais uma vez à professora Ivone Costa a generosidade do convite e volto mais uma vez a enaltecer a importância desse seminário e a me desculpar pela necessidade que eu tenho de me retirar. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Eu já falei sem sua autorização que se algum aluno tiver alguma pergunta que não possa fazer agora, que mande para o nosso programa por e-mail, que discretamente nós enviaremos discretamente, sem ninguém saber, a gente encaminha para o professor Luiz Eduardo, ele tenta responder essa pergunta para não ficar essa dor no coração e eu quero dizer que essas palavras eu quero falar, só quero dizer que ele me ouça só mais um minuto antes de sair que toda essa todas essas questões que o professor coloca, a gente então acrescenta uma grande pergunta quais os critérios, quais as métricas, né, quais os critérios, quais as métricas para a gente conseguir avaliar isso que nós vemos, estamos realizando há anos, os nossos programas de mestrado profissional de segurança pública que tem origem na RENAES são mecanismos, são instrumentos de implementação de políticas públicas de segurança, quais os critérios, quais as métricas, como o professor falou, não é simples, é algo complexo, nem identificar quais os verdadeiros fatores dessas dificuldades ou desses avanços a gente ainda tem, nós estamos ainda de certa forma engateando, e na realidade, avaliação com seu papel de monitoramento corretivo, eu digo, professor, e propositivo, realmente é esse caminho que nós estamos querendo trilhar no nosso programa, eu acho que a melhor coisa que o senhor colocou de todas, avaliação com seu papel de monitoramento corretivo, e nós acrescentaríamos e prospectivo, porque pretendemos alterar o curso da trajetória, e esse curso da trajetória é um curso que vai qualificar os instrumentos de avaliação da implementação das políticas públicas no país, eu não, eu acho que essa tarefa, e essa tarefa histórica, você começou antes de mim, eu acho que eu estou dando continuidade nessa perspectiva de formação de um perfil dos alunos com cidadania, com capacidade de gestão crítica, de análise crítica da realidade, então, eu acho que nós só temos, professor, é que agradecer e esperar poder contribuir, não é, com o senhor, nas outras oportunidades, no nosso curso, nós estamos vários cursos abertos, com o Tribunal Regional Eleitoral, agora vai começar com a Força Invicta, com as turmas da polícia, temos o curso aberto com os defensores públicos do Estado da Bahia, com os promotores públicos, com o juiz que é responsável pela justiça, pela justiça criminal, da justiça restaurativa na Bahia, então, eu gostaria de contar, poder contar com o senhor, fazer participar de um debate, de um, até das bancas, não é, de defesa, quem sabe, então, eu gostaria de agradecer bastante, não é, e lhe liberar, para você lhe dar uma boa tarde para todos e chamar o próximo. Muito obrigado. Pronto, então, gostaria de convidar o nosso pesquisador Anderson, a mesa que vai tratar do próprio projeto de avaliação, ensino do projeto de avaliação, de avaliação do programa de segurança pública sobre a ordem dos egressos, e a professora Juliana Tonchi. A professora Juliana, Juliana, é professora, a professora, eu vou, então, vamos, primeira, é um por um, um de cada vez, né, então, professora Juliana e Anderson, a professora, o Anderson, ele é mestrando em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia, o programa de pós-graduação em ciências sociais, e é pesquisador do PROGESP, e é o responsável por esse projeto dentro do eixo, né, que tem a colaboração da professora Juliana, professora doutora, nossa grande especialista no tema da justiça restaurativa, e ela hoje foi agraciada pela sua capacidade, com sua institucionalidade, passou em primeiro lugar no concurso da Universidade Estadual de... Federal do Vale do São Francisco. Pronto, Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então, na minha breve introdução, eu acho que, para não atrasar muito, eu só gostaria de dizer que essa, essa proposta de discussão, ela, ela abrange, não é, uma amostra sobre 40 alunos que compreendem os egressos do período de 13 a 20. Eu só vou fazer uma brincadeira aqui, que tem gente que acha que egressos, eu estou me referindo aos egressos do sistema penitenciário, alguém perguntou, sua mesa vai falar dos egressos do sistema penitenciário? Esses egressos que foram os aqui, nós, que ele, que nós estamos, vamos trabalhar, são os egressos do nosso programa, são os ex-alunos que defenderam as dissertações nesse período, que são a polícia, os juízes, os promotores, esses que fazem esse, esse perfil agora, não é? Então, esse perfil que o, o, que o programa procurou formar é um perfil caracterizado pelo reconhecimento do aspecto multicasal e complexo, como eu já falei, dos fenômenos sócio-institucionais, ligado à promoção da segurança, da ordem pública, e por um respectivo conjunto de competências. Então, nós temos um perfil de formação, e esse perfil de formação segue essa nossa, essa nossa disposição e esse nosso propósito. Então, só que essa preocupação imediata agora de, com esse projeto, não foi só por conta, na realidade, ela foi um pouco reforçada, porque a CAPES está colocando como critério, um critério de grande valor a questão da avaliação dos egressos, e é realmente. E a partir dos egressos, vocês vão verificar, nós temos condições de ver, de avaliar a capacidade de inserção social do programa, ou seja, do mestrado, temos condição de avaliar uma série de critérios que são avaliação da, que são critérios de avaliação de qualificação pela CAPES, que é a visibilidade em inserção social. Então, esses novos egressos não permitem, não só observar todo esse desenho, nesse processo de implementação de políticas públicas. Então, esse caráter, o caráter de continuidade do mestrado a partir da RENAESP mostra, ou reafirma, que essa preocupação com os egressos não é uma preocupação nossa, nova. Nós temos avaliação antes até de montar o mestrado de resultado de avaliação de egressos, e a gente, e foi percebido a importância de se ter essa, essa, essa dimensão. Então, essa continuidade da experiência bem sucedida dos cursos da RENAESP, reforçou, reforçou, evidentemente, essa continuidade de um desses eixos de pesquisa dentro do programa, que é o de buscar sempre estar avaliando o programa sob várias óticas, e uma das óticas foi essa que nós estamos trazendo para vocês aqui, a ótica dos egressos. Então, eu vou passar logo para Anderson, que vai falar sobre o objetivo, não só os objetivos, desenho dos objetivos, e falar do método para vocês compreenderem os resultados. Boa tarde. O objetivo da pesquisa, ela foi averiguar essa compatibilidade entre o perfil profissional pretendido pelo programa, é um perfil que foi construído historicamente pelo programa a partir das experiências, das coordenações anteriores, ela foi de ser consultada pelo documento do programa, e é um perfil caracterizado, como a professora disse, com uma preocupação de formar profissionais, que já entram como profissionais, né, a maioria dos nossos alunos foram assim, já entram com ingresso em alguma instituição do sistema de segurança pública, e o perfil é caracterizado pela essa preocupação de uma formação que permita que o profissional, ele consiga analisar situações muito complexas, que como são todos os fenômenos sociais, principalmente aqueles envolvidos com a segurança, com criminalidade, violência, promoção de justiça, e avaliar a compatibilidade entre esse perfil pretendido, construído, e o de fato obtido. Os objetivos específicos, como podem ser vistos na lâmina que está sendo apresentada, eles foram quatro, o primeiro que é identificar as competências gerais desenvolvidas pelo curso, e analisar o resultado segundo o desenho da expectativa institucional do perfil profissional desejado, o segundo que é identificar as competências específicas desenvolvidas pelo curso e analisar o resultado segundo os componentes curriculares do mestrado profissional, o terceiro que é conhecer as repercussões do curso sobre o regresso, considerando aspectos pessoais e técnicos profissionais, e o quarto que é conhecer os impactos e o caráter inovador da produção intelectual. Com relação a alguns esclarecimentos, competência geral aqui está sendo entendida como aspectos relacionados a trabalho e equipe, pela elaboração de prédio de intervenção, capacidade de análise de situações sócio-institucionais, tomada de decisões, resolução de problemas, responsabilidade social. Nós estamos entendendo pelas perguntas que foram feitas, valores sociais e humanitários pressupostos na formação, como, por exemplo, o que a professora já tinha dito, a valorização da democracia, o estado de direito, da dignidade da pessoa humana e do império da lei, essas são as competências gerais, digamos assim, que foram abrangidas pelas perguntas do nosso instrumento. Com relação às competências específicas, nós estamos pressupondo a especialização do conhecimento de temas e problemas relacionados às três áreas que congregam as linhas de pesquisa do programa, que são conhecimento de temas e problemas relacionados à política e gestão de segurança pública, democracia, justiça e direitos humanos, criminalidade, violência e vitimização. Além de algumas especializações tópicas relacionadas ao ambiente profissional no qual o custo está sendo ofertado para a instituição na qual, para a qual o custo está sendo ofertado. Então, a resolução de conflitos no ambiente profissional é um dos tópicos que também é abrangido pelo entendimento de competência específica e o segundo tópico seria a capacidade de pesquisa em ciências sociais aplicadas. É uma estrada profissional, mas o tópico precisa de ser uma estrada profissional. Esses egressos são formados enquanto pesquisadores também, são pesquisadores voltados mais para a elaboração de projetos de intervenção, essa é a ideia geral do curso, embora o mestrado tenha muitas dissertações acadêmicas mais gerais e menos diagnósticas e diagnósticas. O instrumento foi dividido para a metodologia. A pesquisa foi operacionalizada através de questionários de aplicação ampla que foram enviados por e-mail e-mails para sete turmas de alunos que concluíram o mestrado profissional entre 2013 e 2020. Foi enviado um questionário formado por seis blocos, sete blocos na verdade, porque um último bloco é um bloco sugestões. O bloco um é a culpa de cinco perguntas que é relacionada à identificação de quem está respondendo. O bloco dois é justamente esse bloco relacionado à formação da competência geral, responsabilidade e envolvimento social com cinco perguntas. O bloco três ele é o bloco voltado para a formação de competências específicas e é composta por seis perguntas. O bloco cinco e o bloco seis que são o bloco cinco e o bloco seis são os blocos maiores cada um com nove perguntas que é o bloco cinco desenvolvimento pessoal e profissional e o bloco seis impacto caráter inovador da produção intelectual. Todos são quarenta perguntas. Nós tivemos como resposta esse questionário quarenta respondentes de um total de cento e cinquenta alunos. Foi uma dificuldade estabelecer contato com esses ex-alunos. Acreditamos que por conta de um que o relacionamento de agressa ele concorre com uma rotina atribulada dessas pessoas e com a ausência de uma cultura da prática de avaliação dos programas de pós-graduação junto aos egressos pelas instituições de ensino superior. Então, nós barramos com essa dificuldade e tivemos essa quantidade de alunos que responderam que é pequena com relação ao total mas se nós usarmos um pouco da imaginação nós podemos vê-los como uma turma de avaliação de todo programa porque as turmas são formadas por 25 30 alunos e nós tivemos uma turma de avaliação de alunos. Isso pode passar para análise de resultados. A metodologia foi basicamente isso. O questionário foi aplicado dividido por esses seis tópicos e a análise de resultados será feita com base nesses seis tópicos com esse entendimento que foi explicado. Obrigada, Anderson. Acho que agora é minha vez, né? Seguindo aí o que nós combinamos da ordem das apresentações. Então, boa tarde a todos e todas, todos que estão aqui comigo dividindo essa mesa e também aqueles que estão nos assistindo. Aproveito também para cumprimentar os colegas que estão aqui na mesa comigo e dizer da importância desse tema que nós estamos tratando. Então, é um prazer estar aqui e vamos pensar juntos, né? A respeito desse tema da avaliação da formação em segurança pública na UFBA como é que a gente pode melhorar e também o que os resultados da nossa pesquisa o que eles também nos provocam o que eles trazem para a gente de reflexão nesse sentido. Eu vou pedir por favor para vocês compartilharem a apresentação porque nós fizemos uma apresentação só e combinamos que eu falaria sobre a parte final do PowerPoint a respeito dos resultados. Então, pedir ajuda aqui do pessoal da assistência técnica. Bom, então, retomando, primeiro eu queria contar do perfil dos respondentes. Então, justamente lembrar que esse perfil que eu vou estar abordando aqui não é o perfil dos egressos do mestrado profissional em segurança pública, justiça e cidadania da UFBA, mas sim eu estou falando do perfil das pessoas que responderam a nossa solicitação para responderem o questionário survey que nós construímos para fazer essa pesquisa. Então, com relação à idade, a faixa etária de mais de 50 anos foi predominante com 42,5%, seguido de 35% dos respondentes que se situam na faixa etária entre 31 e 40 anos. a grande maioria desses respondentes eles cursaram direito, como a gente poderia imaginar, né, por conta das instituições de onde vêm muitos dos nossos alunos e depois com relação às instituições de onde eles vêm, a gente tem uma maioria dos respondentes do Ministério Público, 27,5%, em seguida a Polícia Militar, 17,5% dos respondentes são dessa instituição, 15% do Tribunal de Justiça e 12,5% Polícia Civil. E é importante destacar que eles colocaram, né, na nossa pesquisa, a grande maioria deles permanece na instituição, então, depois, desde que, né, se formaram, saíram do mestrado, depois que concluíram seus estudos ali. Com relação ao tempo de atuação, foi interessante observar que a gente teve um empate aí de 22,5% de atuação, que se situa aí nessa faixa, eles estão entre 16 e 20 anos trabalhando naquela instituição, e depois, entre 21 e 25 anos, quer dizer, então, vejam que quase a metade dos nossos respondentes, eles já estão, seguem trabalhando na mesma instituição há muitos anos, há mais de 16 anos. Pode passar, por favor. Então, como Anderson, pode passar para o próximo slide, por favor. Então, como o Anderson, ele falou, já contou um pouco aí para nós na sua apresentação, foi aplicado um questionário bastante extenso, eu não vou conseguir abordar todas as questões que foram colocadas aí para os alunos responderem, as questões foram divididas em sessões ou em blocos de perguntas, mas eu trouxe algumas porque acho que elas ajudam a iluminar algumas reflexões que eu gostaria de trazer mais ao final da minha fala. Então, com relação ao bloco de questões sobre competência geral, responsabilidade e envolvimento social, a gente conseguiu perceber uma maioria de respostas muito positivas por parte desses egressos. Então, como exemplo, eu trouxe aqui uma questão, poderia ter trazido outras, mas que colocava a seguinte afirmação para eles, após o término do curso, sinto-me mais consciente do meu papel na sociedade com relação a valores sociais, responsabilidade profissional e envolvimento em questões sociais. Percebam que a grande maioria, quase 100% dos respondentes disseram que concordam ou concordam totalmente, integralmente com essa afirmação. Pode passar, por favor, para o próximo slide. E todas as outras questões do mesmo bloco seguiram essa mesma tendência de respostas muito positivas. Depois, com relação ao bloco das competências específicas, a gente observou o mesmo padrão de respostas, como a gente pode conferir desse exemplo que eu trouxe aqui também. Então, a afirmação foi a seguinte, após o curso foi ampliada a minha capacidade de interpretação dos dilemas e perspectivas em torno das políticas públicas e do seu gerenciamento na área de segurança pública. Percebam que, nesse caso, 100% dos respondentes disseram que eles concordam ou concordam totalmente com essa afirmação. Pode passar para o próximo, por favor. Bloco Funcionamento do curso. Esse bloco foi interessante porque colocou uma série de questões específicas com relação à formação dos docentes, o horário das aulas, o programa das disciplinas, mas também a gente conseguiu observar a mesma tendência de respostas positivas, claro, com algumas respostas que colocavam discordo ou concordo parcialmente, mas em pouquíssimos casos. Então, aqui nesse exemplo que eu trouxe também, a respeito da seguinte afirmação, o curso foi relevante para a minha formação e eu indicaria para colegas da profissão. Mais uma vez, a gente teve 100% de respostas positivas. Pode passar para o próximo. Por favor, será que o pessoal consegue passar? Obrigada. Agora, a gente entrou num bloco de questões que é justamente a sessão do questionário do nosso survey que eu gostaria de explorar um pouco mais com vocês. Então, é o bloco desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu trouxe aqui como um exemplo uma questão que também teve uma resposta, um feedback muito positivo que diz o seguinte, posso relacionar as temáticas do curso com a minha rotina profissional. Eu acho que é extremamente significativa, pode voltar, eu ainda estou naquela, eu acho extremamente significativa essa questão porque, quer dizer, os alunos têm essa noção e fazem essa relação da formação que receberam com suas atuações profissionais nas instituições de onde eles vêm. então, eu acho que esse é um item extremamente importante para o nosso propósito de fazer essa avaliação aí dos egressos. Acho que o PowerPoint sumiu, a equipe técnica poderia me ajudar. Eu vou tentar compartilhar o meu PowerPoint, desculpem aí a interrupção na apresentação. só mais um minutinho, eu estou tentando abrir a apresentação aqui. Voltou. Bom, então eu vou seguir. Então, como eu disse, eu acho que essa é uma questão que foi bastante simbólica porque os alunos conseguem fazer a relação da formação que eles receberam no mestrado com a atuação profissional. pode passar para o próximo, por favor. Agora, vejam que diante da seguinte afirmação, o curso proporcionou uma maior visibilidade dentro do meu espaço de trabalho, embora a gente ainda tenha o maior percentual de respostas positivas, o cenário da resposta já muda um pouco comparativamente aos outros gráficos que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, vejam que a gente já tem um maior número de respostas que dizem que ou discordam dessa afirmação ou que ela é indiferente. Então, não puderam observar que aquela formação que eles obtiveram proporcionou uma visibilidade dentro do espaço onde eles atuam. Pode passar para o próximo, por favor. Então, esse é um dado que eu gostaria que vocês deixassem registrado porque nós vamos voltar a ele. Então, a seguinte que eu trouxe a afirmação é considero relevante uma atualização de imagem e valores dentro da minha instituição de trabalho. Novamente, uma maioria de respostas concordando com essa afirmação. Então, vejam, esses alunos, esses ex-alunos, os egressos, eles estão mostrando para a gente nessa pesquisa que eles entendem que aquela formação poderia ser benéfica porque eles partem desse pressuposto ou dessa ideia ou desse olhar crítico e eles entendem que muitas dimensões, enfim, poderiam ser alteradas com relação à sua atuação profissional, o trabalho que exercem, a instituição onde realizam o seu trabalho. e isso se confirma, por exemplo, no próximo slide, pode passar, que segue na sequência, segue a mesma linha de raciocínio, a questão que foi colocada, a afirmação, é considero relevante uma racionalização de métodos e atualização de práticas dentro da minha instituição de trabalho. Então, vejam que mais uma afirmação que confirma nessa hipótese que nós tínhamos de que os alunos, eles desenvolvem ou aperfeiçoam esse olhar crítico com relação às instituições e ao trabalho que realizam. Pode passar para o próximo. E aí, quando perguntamos, o curso teve influência na abertura de novas oportunidades de trabalho ou de pesquisa dentro ou fora da instituição onde está empregado, novamente, a gente tem uma configuração aqui de resposta que foge um pouco do padrão das respostas que nós tivemos no questionário. Então, muitas respostas no sentido de dizerem que essa afirmação é diferente ou que discordam ou que discordam totalmente. Então, vejam que eles não conseguem observar um impacto tão grande assim nesse sentido quando pensam na instituição onde eles estão empregados. pode passar para o próximo, por favor. E isso pode, não sei, ter um impacto também no sentido deles se sentirem estimulados a continuarem a sua formação, mas essa é só uma hipótese que eu coloco aqui para a gente pensar, isso não dá para a gente concluir a partir desse survey, mas quer dizer, diante do que nós constatamos que esses egressos eles percebem algumas dificuldades em colocarem em prática a formação que eles tiveram nas instituições onde eles atuam, quer dizer, isso pode ser um cenário que está desestimulando eles a continuarem a formação, não sabemos, mas o fato é que depois desse curso a grande maioria deles, mais de 60%, não continuou com a formação, não continuou com pesquisa, com a sua formação, então é algo aí para a gente ter também o nosso horizonte aí de reflexões. pode passar para o próximo, já estou me encaminhando para o final. E aí, os últimos slides, eu trouxe novamente alguns exemplos de perguntas e das respostas do questionário que colocam aí em evidência essa percepção dos egressos de que essa formação ela tem muito potencial, então vejam, diante da seguinte afirmação, eu trabalho final de conclusão de curso ou projeto de intervenção ou dissertação tem potencial de impacto, a gente teve uma porcentagem e um percentual de respostas positivas muito expressivo, então com relação ao impacto social, 60% deles entendem que o seu trabalho tem um impacto social, tem um potencial de impacto, impacto profissional, 70% deles entendem que seus trabalhos teriam esse impacto com relação ao trabalho que exercem, pode passar para o próximo. Seguindo na mesma linha, mais uma vez, pode passar, por favor. Pode passar para o próximo. acho que novamente mais tiramos o mesmo probleminha técnico, Anderson, você está online, você pode passar por favor para o próximo slide. Bem, eu vou continuar falando, então a gente já estava no final, mas as últimas questões que eu queria ter apresentado aqui para vocês diziam respeito ao entendimento dos egressos de que seus trabalhos de conclusão eles são relevantes para a compreensão e prática da sua atuação profissional e por fim uma última questão que foi colocada nesse survey que eu acho muito também simbólica partia da seguinte indagação, se houve implantação por parte das instituições públicas, privadas ou terceiro setor de algum produto ou serviço originado da produção intelectual realizada durante ou após o curso e a grande maioria disse que não, que não houve nessa absorção, não houve essa apropriação desse saber que foi produzido nessa pós-graduação. Então, tudo isso eu acredito que conforma aí para a gente um cenário de onde nós podemos tirar algumas conclusões, mas assim, algumas conclusões provisórias, porque eu acho que tanto a minha apresentação quanto a da professora Ivone e do Anderson sobre a nossa pesquisa, elas levantam mais dúvidas e levantam mais hipóteses do que trazem certezas. Mas aqui, só para fingir, adiantar aqui a nossa discussão, o que os dados do nosso survey, eles apontam é, primeiro, que a experiência do mestrado profissional, ela é avaliada muito positivamente pelos seus egressos, inclusive, no finalzinho do survey, a gente deixou a possibilidade de um campo aberto de resposta para que eles pudessem escrever e colocar sugestões e críticas, e a sugestão de ampliação para um doutorado foi algo que apareceu com muita frequência nesse campo de resposta aberta. Segundo, os respondentes da nossa pesquisa, eles entendem que a formação que é proporcionada no mestrado, ela é relevante para a sua atuação profissional e para a instituição onde eles trabalham, e que seus trabalhos finais, suas dissertações, projetos de intervenção, produtos técnicos, eles têm um potencial impacto social e profissional nos campos aí da justiça, da segurança pública, entretanto, aí estão as nossas suspeitas, as nossas hipóteses. me parece que o desenvolvimento profissional e pessoal proporcionado pela formação nessa pós-graduação, ela ainda esbarra em algumas questões estruturais que são concernentes às instituições nas quais os egressos atuam. Então, quer dizer, existe um incentivo das instituições para que esses profissionais tenham essa formação, o que é muito bacana, mas a gente precisaria estar avaliando em que medida as instituições também estão abertas para receberem os saberes críticos, os projetos de intervenção e os produtos técnicos que se originam dessa formação no mestrado, né? E aí, claro, a falar aí, a depender da instituição, imagino que elas têm graus, né, de permeabilidade maior ou menor para esses saberes inovadores, é algo aí também para a gente discutir. E, por fim, restam como desafio, acho que eu já estourei meu tempo, primeiro, pensarmos estratégias para engajarmos os alunos e que serão aí futuros egressos a participarem dessas pesquisas que dizem respeito a esses instrumentos de avaliação do curso e para a gente estar avaliando os impactos socioprofissionais que essa formação produz. Então, pensando aí no baixo número de respondentes, quer dizer, menos de um terço dos nossos egressos responderam a pesquisa, acho que fica um desafio para todos nós pensarmos como nós podemos incentivar para que esses alunos participem mais ativamente aí dessas pesquisas. E, segundo, penso que um desafio também seria o aperfeiçoamento dos instrumentos, esse foi só um pontapé inicial, e o programa vai continuar investindo nisso, nessas formas de monitoramento e avaliação, mas de modo que também a gente consiga comparar os resultados com outras pesquisas, para que essas hipóteses, enfim, para que essas reflexões possam se confirmar ou não aí a partir da comparação das nossas pesquisas de avaliação com outras que são realizadas por diferentes instituições e diferentes pós-graduações em segurança pública. E, com isso, com essas provocações finais, eu encerro aqui a minha fala, me desculpando mais uma vez pelos pequenos problemas técnicos, mas depois fico à disposição para a gente conversar no momento também de dúvidas e respostas. Está bem? Obrigada. Obrigada, professora Juliana. Eu acho que a exposição como a de Anderson foram brilhantes. A minha internet caiu aqui quando o início da fala de Anderson eu fiquei aqui chorando lágrimas, mas retomou já no final, mas eu consegui ouvir toda, já tinha que ouvir a sua fala. E, antes de passar para o Horácio, que agora é o segundo, é o que vem logo adiante, eu acho que você chamou bastante atenção em relação a uma necessidade de dar continuidade dessa pesquisa de egressos, que na realidade nós temos uma pesquisa mãe, não é uma pesquisa mãe dentro do projeto, que temos uma pesquisa que eu acho que essa vai ser urgente, que é se houve implantação dos produtos, serviços, daquela continuidade e em que medida as instituições estão abertas para receber os produtos de implementação. esse questionamento nós não vamos fazer de imediato agora para o relatório Sucupira, porque apenas nós estamos registrando o interesse da continuidade da parceria, mas eu acho que eu vou aproveitar já essa oportunidade e questionar o interesse da instituição em fazer essa abertura para a implementação dos produtos gerados pelo mestrado. e outra coisa só que é uma luta minha de mais de 10 anos, eu acho que 10, 10 anos, que quando os alunos reclamam, dizem que dizem que não negativamente, que não criou novas oportunidades, né, e essa é outra investigação que nós precisamos aprofundar dentro das instituições, dos egressos, não criou novas oportunidades, ou seja, em que termos? Na carreira? porque sempre existiu uma desconexão entre a estrutura hierárquica policial e a estrutura da oferta do ensino nas universidades, então o mestrado não está acoplado dentro da carreira, essa é uma discussão que já foi iniciada alguns anos atrás, mas precisa ser retomada ao nível de políticas públicas, que é exatamente esse estreitamento das políticas das universidades públicas de ensino superior, instituições, censo e das organizações de segurança pública no país em termos da sua estrutura hierárquica, isso aí é uma luta que nós temos que encampar como universidade pública e como coordenação de programa. Bem, então, obrigada, Juliana, acho que foi ótimo, acho que a gente vai ter que agora pensar no artigo, sentar para ir fazer essa publicação e chamar o professor Horácio, nosso querido Horácio, eu só fico dizendo, ei, diretor, e diretor, mas não quero mais nem falar que ele é ex-negócio de ex, ex-marido, ex-filho, não é? Ex-marido, ex-diretor, esse negócio, se eu fosse você, proibia de dizer ex. O professor Horácio é nosso professor, do nosso programa de pós-graduação, é professor doutor, eu fui amiga do pai dele, que é um dos homens mais respeitados no campo das tecnologias, implantou os grandes sistemas tecnológicos que a UFPA tem hoje, foi implantado pelo pai de Horácio, ele seguiu, como um bom filho, esse campo das inovações tecnológicas e hoje é uma das pessoas mais respeitadas nesse campo, dentro de uma reflexão crítica das relações, aí ele vai estar trazendo as relações dos sistemas de inovações tecnológicas associadas a esse complexo sistema da segurança pública, justiça e cidadania, que estão todos interligados. Professor Horácio, seja bem-vindo, está com a palavra, fique à vontade. Boa tarde, Ivone, boa tarde a meus companheiros de mesa, boa tarde ao público que está aqui com a gente nos acompanhando desde as três e meia, é um prazer estar aqui participando dessa mesa nesse congresso, agradecimento ao professor Ivone por me inserir nesse seleto grupo que está discutindo um pouco a perspectiva dos egressos e de avaliação. Eu sempre falo que a gente aprende no primeiro dia de aula de um curso de administração que gerir algo significa planejar, executar, controlar e avaliar, mas muito frequentemente as organizações mal passam da primeira etapa que é o P, o planejar. Alguns vão a planejamento e execução, mas muito raramente executam o ciclo completo adotando e tendo cuidado com as etapas de controle e de avaliação que exatamente são as fontes principais para o feedback para que você tenha o rumo sempre sendo corrigido, a possibilidade de você estar ajustando e calibrando efetivamente o curso dada a necessidade permanente de contemporaneidade que a gente tem dada a dinâmica do conhecimento no mundo atual. Então, a minha fala aqui, que vai ser bem breve, ela é um complemento à fala de Juliana e Anderson, mas no sentido de trazer algumas visões mais qualitativas, mas também algumas perspectivas de intervenção que podem ajudar nesse processo de melhoria do curso frente às reflexões de alguns egressos com os quais eu tive a oportunidade de conversar, egressos esses da turma do Ministério Público da Bahia, que tem vários alunos que estão exatamente em fase de conclusão da sua dissertação. Então, de uma forma geral, alguns destaques que foram dados aqui na pesquisa, eles foram corroborados por esse bate-papo que eu tive com esses alunos egressos. Então, é inegável que o curso desenvolve uma reflexão crítica sobre as questões de segurança pública, justiça e cidadania. É inegável também que esse curso se desenvolve respaldado por um saber que é muito complementar, bastante diverso. Se vocês olharem as graus e disciplinas, vocês vão ver que as questões de sociologia, as questões de políticas públicas, as questões de direitos, questões de gestão, questões de ética, de responsabilidade social, de tecnologia da informação, como a professora Ivone bem falava aqui, são todos elementos que trazem insumos importantes para a reflexão para as questões de segurança pública e que fazem parte do conteúdo que é absorvido por esses alunos no seu processo de formação, o que torna esse processo de formação inegavelmente bastante rico, segundo a visão dos próprios alunos. A grande maioria entende que o curso atendeu às expectativas e muitos deles fazem uma ressalva que, na verdade, eles se sentem, entre aspas aqui, eu vou colocar, um pouco ocupados por não terem tido exatamente por questões ligadas às demandas profissionais a possibilidade de usufruir tudo o que o curso tinha para oferecer. Essa é uma das questões que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas essa necessidade que geralmente se impõe sobre o aluno nosso, que é de conciliar as atividades profissionais com as aulas e toda a carga de conteúdo que lhes é proporcionado, com vários trabalhos e também com depois, posteriormente, com uma dissertação que certamente exige muito deles. Então, há uma necessidade muito de abnegação pessoal para que você tenha êxito nesse processo. Então, se há alguma falha em relação ao atendimento das expectativas, elas são imputadas por parte desses alunos com os quais a gente conversou, a si próprio e as dificuldades de conciliar a atividade de mestrando com as atividades profissionais regulares que não ficam interrompidas na maioria dos casos. Muitas vezes, a pessoa tem que se virar nos 30 para poder, efetivamente, conciliar as duas atividades. É importante analisar que, quando eles falam, eles não elaboram exatamente dessa forma, mas o que a gente pode interpretar é que eles entendem que se apropriar do rigor de análise científica para compreender, para melhor compreensão dos problemas e abrir novos horizontes de pesquisa, também é algo muito importante que é trazido pela realização do curso do mestrado profissional. Uma questão importante é que, frequentemente, a gente está tão próximo dos nossos problemas e questões e da nossa realidade que a gente tem pouca possibilidade de refletir sobre ela. À medida que vocês que os participantes vão se apropriando de diferentes conteúdos e esses conteúdos são discutidos e debatidos em sala e você tem determinados insumos que trazem perspectivas diferentes sobre a sua realidade, eles conseguem ter um certo distanciamento da rotina profissional e da realidade profissional e das atividades operacionais, propriamente ditos, para que isso possa possibilitar uma fuga daquele olhar mais viciado que nós temos quando olhamos um problema muito proximamente. Então, as questões e as problematizações que são apresentadas pelos professores, elas permitem que se tenha uma perspectiva do outro e, eventualmente, até da sociedade de uma forma mais abrangente sobre a organização às quais esses nossos egressos pertencem. Citaram muito claramente que há um corpo docente altamente qualificado, sentem um processo de transformação pessoal importante durante o processo de formação, eles entendem que você não sai exatamente a mesma pessoa, você sempre consegue levar algo importante desse processo durante o curso e eles se sentem assim, como partícipes de uma relação de parceria entre sua instituição e a Universidade Federal da Bahia e se sentem bastante acolhidos pelo problema, pelo programa, né? Então, acho que esses aspectos são os mais importantes em termos de destaques positivos. algumas limitações que foram citadas, elas dizem respeito aqui, como eu já falei, primeiro, a essa dificuldade de aproveitar o curso em toda potencialidade, né? Dada essa limitação de conciliar o curso com as atividades profissionais, mas isso se dá também por um certo distanciamento que as organizações em geral, assim, para o público que está nos assistindo agora, compreender, boa parte das turmas do mestrado profissional, elas são turmas fechadas. Então, há uma instituição, em geral, uma instituição pública contratante, né? Que ela financia a realização dessa turma e todos os alunos pertencem à mesma organização quase sempre, né? E é lógico que essas organizações já estão fazendo muito por essas pessoas e muito para o processo de formação dessas pessoas à medida que estão investindo recursos e algumas vezes até uma certa disponibilidade de tempo desses profissionais. Mas, eles se ressentem um pouco do maior envolvimento dessas instituições no próprio programa em si, ou seja, na hora que se vai levantar os principais problemas e questões, na hora em que se vai levantar quais são as dissertações que vão acontecer, quais são os problemas de pesquisa, talvez uma participação mais direta, mais orgânica de cada uma dessas organizações possa levar a uma maior relevância desses projetos de pesquisa e uma maior, digamos, proximidade com aquilo que é mais relevante para as organizações e para a equipe gestora dessas organizações, né? Então, essa necessidade de maior envolvimento, de maior proximidade é algo bastante desejável. E, em função dessas limitações, é que surgem aqui algumas sugestões que podem, assim, impulsionar o mestrado em relação a alguns gaps que foram verificados aqui. Primeiro, quando se vai desenvolver uma dissertação, muito frequentemente, a gente tem um projeto de pesquisa, um anteprojeto de pesquisa, melhor dizendo, que a gente tem que apresentar para concorrer. E, efetivamente, é um item de avaliação e a gente procura se desencupir dessa tarefa porque ela é necessária para a nossa atividade de, digamos, de participar do processo seletivo, né? Então, na hora que você participa do processo seletivo, você tem que ter um projeto competitivo. Mas, muitas vezes, esse projeto, ele é um projeto que, sabe, é aquilo que apareceu na hora, que, digamos, eu tenho uma certa familiaridade, que eu tenho uma zona de conforto para atuar ali e você desenvolve aquele projeto muito mais para você ter a sua condição de candidato aceita do que porque você, efetivamente, pensa naquilo como um projeto de pesquisa relevante. Então, eu acho que num projeto dessa natureza onde você tem uma relação de parceria interinstitucional entre a UFPA e a instituição contratante é muito relevante se a gente puder desenvolver oficinas para definição de temas, para definição de questões, de problemas conjuntamente. Ou seja, nessas oficinas que deveriam anteceder até o processo seletivo, as duas organizações, UFPA e a organização contratante juntamente com os potenciais candidatos iriam se deparar com uma série de questões de problemas, com uma série de situações que são, digamos, importantes para as organizações que poderiam ensejar projetos mais contextualizados às demandas organizacionais. Eu acho que esse é um aspecto importante. O segundo aspecto também que foi relatado é a questão das turmas interinstitucionais. A gente pensa nas questões que são abordadas por esse mestrado profissional em segurança pública, justiça e cidadania e a gente já observa a amplitude de temas que está colocada aí à disposição do aluno quando ele entra nesse mestrado profissional. Mas, certamente, a gente tem uma série de instituições que são extremamente relevantes para se pensar a segurança pública, justiça e cidadania de uma forma abrangente. Então, à medida que a gente comece a ter chance de realizar mais turmas interinstitucionais, a gente vai permitir essa visão cruzada, essa complementaridade de visões entre pessoas de diferentes organizações. Ou seja, olhar os problemas que às vezes são os mesmos problemas, mas sob a perspectiva do outro. Isso pode ser muito importante. Então, pensar em turmas interinstitucionais também pode ser uma contribuição importante para uma construção de visão mais ampla e abrangente sobre essas questões e sobre os problemas vivenciados, incorporando, assim, novas perspectivas. Outra possibilidade interessante que eu acho que a gente pode ter e acho que exatamente essa conversa toda que a gente está tendo aqui sobre avaliação de egressos e sobre esse bom sentimento de pertencimento a uma instituição que é proporcionada por quem foi egresso dos programas permite que a gente pense numa associação de egressos que incentive para, além da conclusão do mestrado em si, um processo permanente de troca entre profissionais das diferentes organizações acerca de diversas questões que estão relacionadas à segurança pública, justiça e cidadania, inclusive para que a gente tenha, digamos, um espaço aí entre demanda e oferta de soluções para os grandes problemas, para as questões pendentes que podem ser estruturadas na forma de uma agenda coletiva. Então, eu acho que o mestrado pode ser uma etapa nesse processo de formação de uma rede internacional para se discutir problemas na área de segurança pública, justiça e cidadania. E aí, a partir da própria ideia da associação de egressos, a gente pode estar pensando na realização de encontros, de palestras e oficinas em diálogo com essas grandes questões e atendendo a demanda de conteúdo das organizações parceiras. Ou seja, a gente tem um calendário de atividades que se dê, digamos, voltado para o público que está cursando o mestrado profissional, mas também muito com a participação desses egressos que podem trazer suas experiências, podem trazer exatamente essa visão mais interdicional. A gente tem que contar com os egressos como talvez membros mais permanentes, no sentido de que eles possam estar aportando conteúdos relevantes para os que estão em formação, mas também de se beneficiar desse processo de troca mais permanente e aí, quem sabe, a gente tenha essa possibilidade de um aprendizado mais perene, mais contínuo ao longo do processo. Então, é claro, a Juliana e o Anderson já foram bem exaustivos em relação a uma série de aspectos ligados à avaliação do curso e eu queria simplesmente trazer esses pontos complementares para reflexão que são algumas oportunidades que a gente pode estar incorporando para melhorar mais ainda um curso que tem uma avaliação bastante positiva por parte dos egressos dos seus participantes. Então, era isso aí, a gente já está meio chegando ao fim, desculpe se me estendi um pouquinho mais. Obrigado, professor Horácio. Quem me conhece e lhe ouviu sabe o quanto eu fiquei feliz com suas palavras, né? Espero que minha equipe toda tenha ouvido Dora, Alan, Anderson, Agno e os próprios professores que a gente vem discutindo as questões. Mas antes de eu passar para a professor, para a Edson, professor Edson, eu quero dizer que estou com minha pauta aqui, minha pauta de colegiado toda arrumada assim já, porque de trás para frente a criação da Associação de Egressos já tinha sido pautada, mas vai ser repautada dentro de uma perspectiva de uma agenda coletiva, de construção de uma rede, isso não tem a dúvida que eu tenho algumas metas, eu sonho para depois realizar. Então, esse sonho aqui reforçado por você vai ser realizado com toda a turma do mestrado, o caráter da turma interinstitucional, que é o ideal, mas existem questões de limitações institucionais por conta de CC Convo e Procuradoria Federal Junta UF, as turmas interinstitucionais vai exigir, exigiria um desdobramento maior, não, muita, é outra, agora, esse anteprojeto já passa, as oficinas, a gente, é uma questão que precisaria começar logo. Esbarramos com a questão das oficinas, depois a gente conversa isso a nível do colegiado, mas essa oficina de anteceder o próprio processo seletivo, elas, é que exatamente vai definir a condição do mestrado produzir aqueles produtos tecnológicos e não produtos do faz de conta, é o grande, nosso grande amigo Eduardo Inter, eu vou ligar para ele amanhã, para convidá-lo, para vir participar da oficina, dessa oficina, porque eu tenho certeza, para ele dar uns puxões de orelha, assim, dar uns empurros na gente, de fazer institucionalizar essa oficina como processo, como processo do mestrado. E eu acho que, à medida que as pessoas estão abertas, bom, eu acho que suas colocações foram muito boas, tem outros, e os seminários temáticos, nós vamos fazer, exatamente, eu gostaria até de contar depois com sua participação no seminário temático, vão ser desenvolvidos por aqueles egressos que produziram produtos que tiveram, ou não, que tiveram implementação nas suas respectivas instituições. Então, eles irão fazer exposição para os seus alunos agora da Força Indíquita, em seminários, no chamado seminário temático, que eu vou coordenar, expondo as suas experiências. Então, como você vai coordenar essa turma, nós teremos tempo de amadurecer. Eu só quero agradecer que realmente você, Juliana e Anderson, realmente criaram aqui uma grande agenda para o colegiado e para a minha vida, ampliar a minha vida. Muito obrigado, professor Horácio. Eu que agradeço. Professor Edson, professor Edson Ramos, para eu, por gentileza, o professor Edson Ramos, o professor Edson Ramos. Para apresentar o professor Edson Ramos, eu teria que ter mais uma hora e meia. Então, eu vou ver o que eu escolho para apresentar ele. Além de dizer que ele é um grande estatístico, essas coisas todas de capacitação de domínios pessoais, mas, acima de tudo, ele é um grande líder. Ele é o líder nacional dos programas de pós-graduação em segurança pública. nós temos cinco programas aprovados pela CAPES no país, norte e sul, leste e oeste, mais no norte, e o líder dessa, dessa, dessa congregação é o professor Edson, e nós temos um documento formal chamado convênio, chamado convênio das instituições de segurança pública. Ele realmente é um professor que tem colaborado, nosso amigo e irmão, tem colaborado nessas nossas, essas nossas caminhadas, e amanhã, inclusive, vamos participar da banca. Já estou com o parecer pronto, viu, professor? Não esqueci, não, viu? Está tudo certinho. Então, professor Edson, seja bem-vindo, ele vai falar da experiência da Universidade Federal do Pará, que foi a experiência de pesquisa anterior à nossa, e a gente, ele até pediu para a gente se inspirar, agora, eu não sei até de lhe dizer o quanto a gente se inspirou, não, só sei que se inspirou na definição, sim, nos elementos ainda nem comparei, mas vamos ter possibilidade da gente comparar o que você conseguiu lá, o que a gente conseguiu aqui, fazer um desenho, um desenho artístico, um desenho científico, está bom? Pois não, professor, pode começar. Então, eu vou agradecer, começar agradecendo a Universidade Federal da Bahia, a Ivone Freire, que sempre é muito gentil nas suas colocações, que está à frente do programa da Bahia, uma pioneira nos programas de pós-graduação do Brasil, na área de segurança pública de uma forma geral, e eu vou agradecer também por ter me convidado a participar dessa mesa com a professora Juliana, com o professor Horace, com o nosso querido Anderson, não é? Lembrar que a gente está nessa luta aí dos programas de pós-graduação há muito tempo, e a Universidade Federal do Pará é uma parceira da Universidade Federal da Bahia, em vários aspectos, e principalmente nessa parceria com os programas de pós-graduação. Então, se me apresentar, eu sou Edson Ramos, eu sou metalúrgico, sou estatístico pela Federal do Pará, sou especialista em estatística pela USP, sou mestre de estatística pela Universidade Federal de Pernambuco e sou doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu também sou conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, faço parte do Programa de Pós-Graduação de Universidade de Cabo Verde, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UFPA desde a sua criação em 2010 a 2021. Falar um pouco da pós-graduação, a pós-graduação está dividida basicamente em duas partes, a Lato Senso e o Estrito Senso, a Lato Senso é a sua especialização e o Estrito Senso é o mestrado e doutorado, e nesse caminho eu vou lembrar para vocês que os programas de pós-graduação são avaliados pela CAPES, uma avaliação que se chama de avaliação quadrenal, que tem notas de 1 a 7 para o doutorado e para o mestrado de 1 a 5. Quando é que o mestrado é considerado um programa satisfatório? Quando ele tem nota 3, que é o padrão mínimo de qualidade aceitável para qualquer programa funcionar bem no Brasil. Aqui uma lista dos programas de segurança pública que atualmente estão credenciados para o Brasil em ordem de nascimento, então tem da Federal do Parado, Universidade da Bahia, Amazonas, Vila Velha, Roraima, Rio Grande do Sul, Federal Fluminense e Minas Gerais. Esses dois aqui, vocês vão notar que a nota deles é a A, que eles estão em avaliação, eles foram credenciados para ter a primeira turma e depois serem avaliados. Todos os seis primeiros são na modalidade profissional, esse aqui é acadêmico e o outro mais novo é também profissional. A nossa avaliação aqui de egressos, o que a gente tem feito? A gente tem feito uma avaliação em todos os ângulos para complementar o que a CAPES vem dizendo. Então, aqui em amarelo, é a nossa entrada, entramos, nossa primeira turma foram 17 alunos, 15, 14, 12, foi aumentando e hoje a nossa última entrada foi 24 alunos. Em verde, foram os alunos que conseguiram se formar. Então, aqui, entrou 12, formou 12, é a única turma que tem aqui nessa linha azul que é a nossa taxa de sucesso, 100%, só tivemos a turma em 2014. Essa linha pontinhada vermelha é a nossa média de sucesso que está em torno de 86%. E aqui em vermelho, embaixo, é o pessoal que não conseguiu se formar. Veja que em 2018 foi o pico da nossa... 2016 e 2018 foi o pico, a gente não conseguiu formar cinco alunos, mas a nossa taxa de sucesso é alta. O nosso público é praticamente metade e metade de homens e mulheres, um pouquinho mais de mulheres. A faixa etária predominante nossa é de 40 a 50 anos, a nossa raça predominante é a parda. a maioria do pessoal que está entrando, a maior parte, na verdade, é policial militar. Situação civil, entram casados e está diminuindo o número de casados quando se formam. E a renda está aumentando. Aqui na última extrata, entrou 37%, quando terminou está com 55%. E a maioria diz trabalhar, sim, trabalha. Então, nossos alunos são trabalhadores, geralmente, do sistema de segurança pública, de forma geral. os nossos, a maioria que entra é policial militar e a maioria que sai também é policial militar. Em segundo, é policial civil, também policial civil. Em terceiro, é policial rodoviário federal e em terceiro, aqui na saída, é o pessoal do Ministério Público. Significa o quê? Que está entrando policial rodoviário e eles não estão terminando o curso, porque está saindo mais pessoal do Ministério Público. Aqui, a função que entra, a maioria dos ingressos que entrou é delegado, saiu delegado, depois entrou o major e o coronel, a maioria quando sai já é coronel e depois saiu aqui alguns professores. Aqui, é a nossa quantidade de publicações que nós tivemos no período que os dissentes publicaram. Então, a gente teve aqui uma publicação para todo o quadriênio aqui de 24, 13, muito baixa no início. É a segunda, a nossa segunda avaliação está aqui e agora, para a terceira avaliação, essa aqui é a publicação anual. a nossa média aqui está em torno de 43 artigos publicados pelos egressos. Aqui nós fizemos uma avaliação de que tipo de congresso o aluno está indo. Então, o egresso, ele está, ele começou em algum evento internacional e durante o programa ele aumentou essa participação. Ele tem aumentado também em seminários. Aqui, a satisfação com o ambiente de trabalho. Notem que a satisfação dele, que aqui é totalmente satisfeito, parcialmente satisfeito, aumentou bastante do momento que ele entrou e do momento que ele está no programa. a mesma coisa com a sua função, a satisfação com a função que ele exercia aumentou consideravelmente. A realização pessoal, até a professora Juliana falou isso, também aumentou bastante. Aqui é o totalmente satisfeito e o parcialmente satisfeito. Aumentou bastante. A realização profissional foi na mesma direção. Aqui é a satisfação com a grande curricular do curso, nessa aqui, o recurso material que a universidade oferece, o recurso audiovisuais, a secretaria do curso e o corpo docente do curso. Então, vejam que tem uma escala até de crescimento aqui na satisfação. É o totalmente satisfeito e o nosso maior totalmente satisfeito aqui é a secretaria e corpo docente. Quando a gente perguntou para ele como é que ele se sente, o aluno docente, em relação ao corpo docente, a relação corpo docente-aluno, relação orientador-aluno, comparecimento, de docente nas salas de aula. Então, a gente nota que a maior parte do que foi avaliado, a maioria, sempre está aqui nessa avaliação excelente e boa. Então, a gente tem aqui a avaliação, o cumprimento do programa das aulas, clareza na apresentação da aula, a utilização de metodologias que favorecem o aprendizado, incentiva a participação dos alunos em aula, tira dúvidas. Então, todos esses critérios aqui, que é durante o processo de formação do aluno, estão sendo bem avaliados pelos alunos do nosso programa. Aqui é a visão que se tem sobre o aluno, sobre ele mesmo, comparecimento às aulas, se ele busca orientação, se ele é dedicado aos estudos, e, novamente, está nesses estratos aqui superiores de excelente e boa sua participação. Aqui, a colaboração que o aluno tem em atuação profissional e a atuação dele como pesquisador. como é que ele avalia? Então, aqui, ele se avalia a atuação profissional dele geralmente como bom e como pesquisador também bom, que são os segundos que colocaram. Mas ele está sempre aqui, a atuação dele profissional, ele se classifica como uma pessoa, a maioria, como ótima atuação profissional e ótima atuação como pesquisador. Isso é importante, porque a ideia de formação que a gente tem é transformar esse policial em pesquisador. Aqui, se ele continua tendo vínculo com o PPSP. Não, a maioria, depois que forma, não tem mais vínculo, mas alguma parte deles ficam vinculados, ficam procurando os professores para desenvolver pesquisa. O que eles vão fazer? Exercir atividade de pesquisa ou então trabalhar em outros cursos. Muitos dos nossos alunos que acabam terminando vão fazer doutorado com os professores em outros programas da universidade, porque, infelizmente, ainda nós não temos doutorado. E aqui, isso fica bem claro aqui. Os alunos que estão ainda com algum vínculo do curso já procuraram fazer doutorado e outros foram fazer outros mestrados, cursos de especialização até outra graduação. Alunos que não tinham graduações específicas voltadas à segurança pública acabam voltando para a universidade e fazendo um novo curso. Aqui a gente fez um comparativo das duas últimas turmas em função da CAPES. Começa a relação com o aparecimento nas aulas. A maioria, quase nunca ou nunca eles deixam de comparecer, então a maioria vai para a aula. Aqui, buscou a orientação do seu professor sobre disciplina? A maioria está aqui, quase sempre ou na maioria das vezes, tanto a turma 2019 como a turma 2020. Aqui a gente perguntou para o orientador, você fala para o seu aluno atualizar o látice, a maioria diz que quase sempre ou na maioria das vezes, e o aluno confirma isso, que quase sempre ou na maioria das vezes o professor fala para ele atualizar o látice. O professor fala para você produzir, escrever artigos? O professor deu essas respostas aqui e o aluno também concordou que o professor estava fazendo isso. O professor incentiva você a construir produtos técnicos? O aluno também concorda que o professor incentiva a construir produtos técnicos. E basicamente, essa que é a nossa... um recorte da nossa avaliação. O que a gente tem feito com isso? A gente tem feito isso melhorando a qualidade das intervenções que a gente tem feito dentro das disciplinas, dentro da sala de aula, a nossa própria criação de eventos internacionais. Nesse período, junto com a Ivone, nós publicamos uma gama de livros, então a nossa publicação aumentou bastante. E isso só foi possível graças à união que os programas de pós-graduação em segurança pública tiveram, de se juntar e criar uma força para produzir eventos internacionais, livros internacionais, seminários como esse que a gente está agora e até bancas, que amanhã eu e a Ivone estamos numa mesma banca de um aluno, né, Ivone? Então, essa parte da avaliação é que é importante para a gente ver um dia nossas fraquezas e tentar juntos melhorar. É isso, Ivone. Pô, professor, eu acho que eu sempre digo assim, eu não tenho mais aonde colocar a felicidade em ver você aqui contribuindo, né, e saber que a gente pode contar com você para todos os nossos futuros, né, desenvolvimentos. Eu acho que eu não sei o que vocês fizeram lá com os alunos que lá eles tiveram uma continuidade maior do que o nosso em termos de estarem fazendo doutorado, buscarem doutorado, acho que os daqui se ficaram, se frustraram com a proposta do nosso doutoramento, mas lá eles buscaram pesquisa, especialização, vamos ter que voltar a essa luta do doutoramento. Diga, Edson. Alô, alguma coisa? Eu queria te falar o seguinte, que nesse exato momento, a nossa primeira turma, que foi a turma dos alunos que começaram em 2011, nós já estamos recrutando ex-alunos agora formados nessa turma para se tornarem professores do nosso programa. É muito provavelmente que agora, em 2021, os dois que terminaram o doutorado agora, a gente vai abrir o edital para eles se tornarem professores do programa de coordenação e segurança pública. Então, os nossos ex-alunos, agora formados e segurança pública, vão voltar para casa com o professor. Perfeito. Isso foi possível depois que a gente começou o processo de avaliação. Diante do processo de avaliação, a gente viu essa possibilidade. Isso ainda não pode acontecer. Nossa política aqui é os mestres serem professores da RENAESP, da especialização. Como a RENAESP está paralisada temporariamente, eu espero, aí nossos mestres estão sem retorno como professores do programa, porque eles não podem, eles podem vir da aula, eles podem, até gostaria que você esclarecesse, que tem mestre na banca, então, tem mestre na banca, mas tem a composição de doutores básicos, isso aí é uma coisa para a gente ver depois, não é isso? A própria CAPES recomendou que você colocasse profissionais do sistema nas bancas de segurança pública. E a gente faz o seguinte, como a gente tem muito egresso que é profissional do sistema de segurança pública, a gente acaba convidando os egressos que já são mestres para compor as bancas. Então, a gente coloca os três doutores que são obrigatórios e depois complementa com mestres e outros especialistas. Eu vi uma tabela aí colocando ingressos e egressos, você misturou. Ingressos não, a gente coloca quando entra e quando sai, a gente avalia a condição do aluno quando ele entra e quando ele sai para saber qual foi o ganho tangível que o programa causou na vida desse aluno. Isso, aí ele dá a oportunidade de trabalhar um maior número, trabalhar quase com o universo, não é isso? Você vai... Então, é isso que nós temos, vou ter que refazer aqui, porque nós nós trabalhamos com, na realidade, uma amostra, 40 alunos dos 164. Então, eu vou retomar a pesquisa para fazer essa caracterização dos ingressos, dos chamados ingressantes e fazer esse perfil, perfil básico e depois trazer eles para outra dimensão. Poxa, isso, eu acho que foi muito bom, muito valorosa. Eu acho que eu gostaria agora que cada um desse uma palavra de despedida, eu gostaria de agradecer. Eu não tenho que concluir, eu acho que vocês já me deixaram bastante trabalhos aqui para eu desenvolver, já estou com minha agenda grande, e dizer que, agradecer a sua participação, agradecer a participação do professor Horácio, eu não sei se eles ainda estão aí, se o sistema pode liberar para todos aparecerem, talvez não, porque foi combinado todos aparecerem na primeira, e, então, eu, se você não quiser, não tiver mais nada a acrescentar, eu só tenho a agradecer, se o Anderson estiver aqui, quiser dar uma palavra, não é, de adeus, de uma, agradecer a Horácio, pronto, dá um tchau, dá um... eu gostaria de falar 30 segundos aqui, Ivone, até porque teve uma interação, assim, interessante de um aluno nosso de graduação, que eu não gostaria, eu gostaria muito de poder responder, tá? Primeiro agradecer aqui o nosso diretor Tudy, que nos cumprimentou aqui, no, né? Ah! Nosso aluno também, Felipe Ferrari, também, que foi uma das pessoas que eu queria, para ter insumo para esse papo de hoje, e falar aqui com Gabriel Moreira muito rapidamente, porque ele, como aluno da graduação, ele está interessado em se aproximar dessa área de estudo dentro da própria UFPA, eu acho que isso é uma questão muito importante para nós do Progesp, e a gente tem que ver como, mas eu vou deixar desde já meu e-mail aqui, hnhfilho, arroba gmail.com, e pedir para a Gabriel, que se ele ainda estiver nos ouvindo, que ele me mande o e-mail, que depois a gente interage e conversa com ele. Pronto, com certeza, como aluno especial, é. Então, era só isso aqui, e agradecer muito os comentários e a oportunidade de estar participando dessa mesa tão rica. Certo. Anderson, quer falar alguma coisa? Anderson, quer mandar um abraço e um beijo e um queijo do Pará? Eu acho que a gente tem que fazer mais eventos desses, até de avaliação, convidar os outros cursos para a gente ver como é que a gente está, em que patamar que a gente está. A professora, a professora Juliana, Juliana, se não me engano, a professora Juliana falou muito em rever, acho que o Horácio também falou isso, em dar uma olhada nos conteúdos. eu lembro recentemente um aluno que entrou para a gente e falou assim, eu não gosto do curso que é aqui na UFPA, não. Ele não ensina a gente a ser policial. Aí eu falei para ela, calma, esse curso aqui é um curso de pós-graduação, ele não é para ensinar a ser policial, o curso que ensina a ser policial é o lado da academia, aqui a gente torna o policial pesquisador. Essa é a grande ideia. Quando ela entendeu isso, ela falou, pô, eu sou apaixonada por esse curso, porque você agora entendeu o que eu pesquiso. Então, até essa noção de levar para a sociedade, porque uma pessoa dessa que não conhece o que a universidade é capaz de fazer pelo sistema policial, ela acaba distorcendo a imagem da universidade fora. Quando a gente traz ela para o nosso lado, a gente acaba abraçando o sistema de segurança pública, que consegue cada vez mais congregar pessoas que vão trabalhar nessa vertente, que é estudar segurança pública, que não é uma coisa trivial. E assim, é muito legal ver hoje que os programas estão crescendo, que a gente está se unindo cada vez mais. E assim, cada vez mais o número de egressos vão dar mais frutos para a gente. Quanto mais egressos a gente tiver, mais frutos a gente tem de acolher. vocês tenham certeza que quando tiver vida e forças, nós estaremos realizando nossos sonhos. Eu não vou deixar. Então, gostaria de deixar um grande abraço e o sistema está dizendo aqui vamos encerrar com uma vinheta. Se vocês quiserem, podem ficar na sala após a transmissão. Não, nós vamos descansar. nós vamos agora todos descansar, que todos tivemos muito trabalho, foi muito trabalho mesmo. Agradecer ao professor Tudio, que é atual diretor da Escola de Administração, onde o ProGESP, o Programa de Pós-Graduação da UFBA, se localiza fisicamente, com a mais, em como gestão na faculdade de Direito, mas a instituição mãe do ProGESP, a Escola de Administração, como eu também sou filha da Escola de Administração. gente, um grande abraço, uma boa tarde, muito obrigada para vocês, um abraço. Vamos ver como é que eu saio daqui, sair. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho